Pessoal, aqui nós temos 800 gramas de farinha de trigo Lembrando pessoal, que vocês coloquem só a metade Senão vai ficar muito pesada a nossa massa E o pão não vai ficar fofinho Então comece com a metade E vamos colocar um envelope para pão de 10 gramas Vamos misturar esses ingredientes A farinha com o fermento Faça do jeito como está aqui pessoal Que o final vai ser sensacional Vocês vão ver como vai ficar o seu pão Vai ficar bem fofinho, igual o meu Então aqui no meio pessoal, nós vamos colocar os outros ingredientes Os ingredientes mais líquidos Então nós vamos começar com os ovos Aí nós vamos colocar também aqui Uma xícara de açúcar Na verdade é meia xícara pessoal Meia xícara de açúcar Meia xícara de óleo Vamos colocar aqui também uma pitadinha de sal E vamos mexer Então tem gente que pega esses ingredientes e coloca no liquidificador Não há necessidade pessoal Só vai sujar o liquidificador Faça isso aqui no meio da sua massa mesmo Então aqui nós temos 250 ml de leite Vocês podem colocar meio a meio 125 ml de água e 125 ml de leite Ou você pode colocar 250 ml de leite como eu fiz Ou 250 ml só de água Mas com leite fica mais saboroso pessoal Fica aí a dica Coloque só leite Então nós vamos misturar essa massa É muito importante colocar farinha de trigo aos poucos Porque o pão vai ficar fofinho Não vai ficar aquela massa pesada Porque vai ficar melhor para você ir sovando Então vamos lá Mexa bem pessoal Olha só Você vai mexendo Pessoal eu quero agradecer a vocês que estão curtindo aqui o nosso canal O canal Arte dos Irmãos Nós vamos trazer cada vez mais vídeos legais Receitas práticas que vai ajudar você cada vez mais Fazer receita deliciosa na sua casa Vamos colocar mais um pouco da farinha de trigo E deixa um pouquinho pessoal Por final aí Para você na hora de colocar a massa na mesa Para você sovar Está vendo que aqui já está começando a ficar pesada No recipiente Vamos ter que levar Essa massa para a mesa Para a gente sovar ela Mas a farinha pessoal 800 gramas Já está perfeita A massa ela vai continuar grudando um pouquinho na mão Mas é normal Se colocar muito vai ficar seco o nosso pão O objetivo não é esse É que fique fofinho Então vamos lá colocar na mesa Primeiro a gente vai untar aqui a nossa mesa Vamos lá Pensando no pão de coco delicioso pessoal O recheio fica sensacional Eu vou ensinar vocês também a fazer esse recheio Então por isso que é fundamental A gente sempre deixar um pouco da farinha Para a gente ir jogando em cima Para a gente poder sovar ela Porque ela vai grudar ainda Porque ela ainda está mole Ainda não está um pouco mais consistente Então faça pessoal do jeito que vocês estão vendo aqui Pessoal divulga aí essa receita para os seus amigos Para os parentes E nós estamos com uma meta aí de chegar a 100 mil inscritos Nós já estamos agora com 42 mil 832 inscritos Até o momento Mas com certeza Nós vamos conseguir aí chegar a 100 mil inscritos A massa já começou a ficar mais durinha pessoal Não está grudando tanto como antes Aí dá para você começar a sovar Tá vendo Deixa eu pegar aqui a farinha Olha só Aí já dá para a gente sovar mais a Aqui a nossa Massa Muito bem Olha só pessoal Pronto Aqui pessoal Não tem mais segredo não Nossa massa já está praticamente Pronta para a gente começar a modelar ela Pessoal não há necessidade de você deixar ela descansar não Você faça do jeito que eu estou fazendo aqui Desse jeito Não precisa deixar ela descansar nem nada Agora nós vamos cortar Fazer as poções Vamos fazer aqui as poções E você vai entender Como é que nós vamos Modelar nosso pão Pronto Está tremendo um pouquinho Porque a câmera está em cima da mesa pessoal Então nós vamos cortar aqui ó Desse jeito E vamos Esticar ela Assim ó Enrolar ela para frente e para trás Para frente e para trás E ela vai esticando Vai ficar tipo uma minhoca grande Aí nós vamos fazer o que pessoal Preste atenção aí Que vocês vão descobrir Olha Desse jeito Fazer tipo um caracol com ela E vamos enrolar ela todinha Pronto ó O vídeo Ficou aqui no cantinho da tela Não foi pessoal Mas eu vou fazer no meio Aí nós vamos colocar na forma A forma tem que estar só untada pessoal Assim com farinha de trigo Não precisa passar margarina não Só jogar um pouco de farinha de trigo Eu vou mostrar para vocês Deixa eu fazer mais esse aqui Que já já eu mostro para vocês Como Como ficou Não tem segredo pessoal Muito simples Tem vários modelos né Que dá para a gente fazer esse pão doce Mas eu vou fazer ele assim Meio em caracolado Que vai ficar bem legal Vai ficar bem bonito Vocês vão ver como ficou No final Como aí vocês pegam a pontinha Junta aqui ó Desse jeito E você Enrola o restante Fica dez pessoal Muito bom mesmo Pronto Gruda aqui pessoal Olha só pessoal Aqui o que nós já fizemos Desse jeito você joga farinha de trigo em cima Na sua forma Olha só Muito legal Dá para fazer para um cafezinho da tarde Um café da manhã Fica sensacional Muito bom mesmo Então eu vou colocar aqui ó Deu dois Quatro Seis Sete Oito pães Oito pãezinhos vai dar Vamos deixar Agora está descansando lá Viu pessoal Coloque um pano por cima E deixe descansar Por trinta minutinhos Aqui eu coloquei pessoal Cento e cinquenta ml de leite Tá Coloquei Também uma colher cheia De farinha de trigo Vamos colocar Aqui também Meia xícara De açúcar Uma pitadinha De Essência de baunilha Baunilha Vamos colocar uma gema Uma gema Pessoal é importante Você tirar aquela pelinha Para a pele Do ovo Dessa gema Para ela não ficar O cheirinho está lá E vamos colocar aqui Coco Aí aqui Eu comprei Cem gramas de coco Pessoal Você coloca aí E deixa um pouquinho Para colocar em cima Do pão Para dar aquele Toque final Aí você mexa bem Pessoal Eu coloquei também A margarina Vocês viram né Aí vocês podem colocar Meia colher de margarina Tá certo E o ponto é só Deixar engrossar Pessoal Deixou engrossar Esse creme Ó Aqui já está Perfeito Aí você vai pegar Pessoal E deixar esfriar Tá certo Só tem uma dica Bem legal Para quem não tem Aquele coisa De confeiteiro Para confeitar O pão Ó Após 30 minutinhos Pessoal Aqui o tempo Está bem quente Aqui em Maceió Aí eu moro Moro perto da praia Então Está um verão bonito Aqui Aí vocês Se tiver um pouco frio Vocês deixem aí Uma hora descansando Viu É o tempo Que vai esfriar É o seu Creme Aí você vai pegar Um ovo Também Uma gema De ovo Vai tirar Aquela pelinha Vai colocar Uma pitada De leite E vai pincelar Todo o seu pão Pincelar ele todinho Pincela o seu pão Todo Ó Pessoal A dica que eu quero dar Aqui Para quem não tem Que negócio de confeiteiro É você pegar Um vidrinho de maionese Cortar o bico dele Maiorzinho E colocar Aquele creme Dentro dele Aí você vai conseguir Pessoal Rechear Nossa Vai conseguir fazer Aqui o detalhe Para o seu pão doce Ficar Espetacular Então vamos lá Legal essa dica Eu já fiz No vídeo anterior Que eu fiz Sobre o pão doce Não tinha Como eu confeitar Eu peguei Tive essa ideia E guardei Agora esse pote Para toda vez Que eu fizer Esse pão Eu vou Utilizar ele Então vamos lá Então faça esse processo Pessoal Em todos os seus pães Aí o coco Que sobrou Vocês vão jogar Coloca aqui Por cima Para ficar Bonitinho Que vai assar Vai dar um cheiro Sensacional Aí nós vamos levar No forno Pessoal Por 20 25 minutos A 200 graus Tá certo Então Depois de levar Ao forno O resultado Do nosso pão De coco Olha só Pão doce de coco Olha como ficou Pessoal Depois de 20 minutinhos Dependendo do forno Fica aí Fica aí No máximo 25 Viu A 200 graus Ficou desse jeito Ficou desse jeito Agora eu vou pegar Um aqui Para vocês Claro que eu já Deixei esfriar Um pouquinho E vou Partir No meio Pessoal Olha só Como ficou Sensacional Eita Que coisa Deliciosa Como